Boa noite, é muito bom estar com vocês aqui novamente, vou começar de novo, boa noite É muito bom estar aqui em Teresina de novo com vocês É um grande privilégio vir e estar com meus amigos aqui de Teresina E eu já posso dizer que amo muito essa igreja e que amo muito o pastor Gilvan Tchau 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 Ah, there we go Ok It is good to be here with you tonight and to begin our conference together Então, é muito bom estar com todos vocês aqui essa noite e podemos começar o nosso congresso de pastores e missionários And I bring you greetings from Mobile, Alabama and Dayspring Baptist Church Eu sou o pastor da igreja Batista Dayspring em Mobile, Alabama It's been a wonderful partnership that we've had together over these past four years E tem sido uma parceria maravilhosa que nós temos construído aqui com a primeira igreja Batista em Teresina Ao longo desses últimos quatro anos As we've joined together in getting the gospel to the people here in Brazil Na medida em que juntos nós contribuímos para levarmos o evangelho de Deus e de Cristo às pessoas The work of your church continues to amaze me E o trabalho dessa igreja nunca deixou de me impressionar As I looked out at the plaque on the wall in the lobby or for your area Enquanto eu passo ali pelo hall e por todas as áreas aqui da igreja Eu sou lembrado do histórico e da herança que essa igreja tem E a fidelidade desta igreja em continuar abrindo igrejas por todo esse estado E para nós foi um grande privilégio ter ajudado na abertura dessas novas igrejas com vocês E eu posso dizer que é uma grande honra vir e falar num congresso como esse E compartilhar a palavra do Senhor com tantos pastores e missionários E o trabalho que vocês fazem é muito importante E o trabalho que vocês fazem é muito importante porque se refere ao trabalho que Deus nos deixou aqui na terra E hoje nós gostaríamos de falar sobre esse trabalho que é apto a redimir as pessoas The redemptive work of the cross Que foi o trabalho da redenção que Cristo fez na cruz por nós E nenhum outro trabalho é tão importante quanto esse Foi o trabalho de nos redimir na cruz O trabalho de compartilhar o evangelho também é muito importante De maneira que outras pessoas também possam ter um relacionamento com Cristo Quando nós pensamos no nosso trabalho enquanto ministro do evangelho Como aqueles que servem a Deus Nós nos lembramos que o papel é conectar as pessoas ao evangelho Porque Paulo diz em Romanos 1, versículo 16 Por que Paulo diz em Romanos 1, versículo 16 Por que Paulo diz em Romanos 1, versículo 16 For I am not ashamed of the gospel of Jesus Que eu não me envergonho do evangelho de Cristo For it is the power of God to salvation Pois esse é o poder de Deus para a salvação To everyone who believes E para todo aquele que crê To the Jew first and then the Greek Primeiro para o judeu e depois para o grego It is the power of the gospel by which people are saved E é pelo poder do evangelho que as pessoas são salvas And it is by the power of the gospel that lives are transformed E é pelo poder do evangelho que vidas são transformadas So for us as pastors and missionaries Então para nós que somos pastores e missionários We have the greatest work there is Nós temos o maior trabalho que existe In helping people get connected to the gospel Que é levar as pessoas a se voltarem para o evangelho And as those who are committed to the gospel ministry E esses que tem o chamado para o ministério divino We are to use all that we have Nós precisamos abrir mão de tudo e dar tudo que nós temos In whatever way we can E de todas as maneiras que nós pudermos For the expansion of the gospel Em prol da expansão do evangelho We read in Ephesians 3, 10 Nós lemos em Efésios capítulo 3, versículo 10 E isto para que agora pela igreja A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida Dos principados e das potestades Nas regiões celestiais Paul tells us there That the grand purpose of the church Is to let the gospel be known E Paulo diz Que o maior objetivo É que o evangelho seja conhecido And it's those who make up the church The people of God Who make up the church The people of God E aqueles que compõem a igreja São as pessoas de Deus Our purpose is to be involved In letting the gospel be known to all O nosso propósito É levar a palavra do Senhor De modo que todos possam ouvir Das boas novas da salvação There are a couple of things That we must never forget Algumas coisas que nós não podemos esquecer jamais One is that we all have something to offer For the work of God E uma delas é que nós sempre temos algo A oferecer As pessoas ao nosso redor Relativo ao evangelho 1 Peter 4.10 Says to us 1 Peter 4.10-11 1 Pedro 4.10-11 Diz o seguinte Sirvam uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Como encarregados de administrar bem A multiforme graça de Deus Se alguém fala Fale de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve Faça-o na força que Deus lhe dá Para que em todas as coisas Deus seja glorificado Por meio de Jesus Cristo A quem pertence a glória E o domínio para todos sempre Amém Peter tells us That every one of us Has the ability to do ministry For the gospel Pedro nos diz Que todos tem a habilidade De trabalhar em prol do evangelho That we all have something To offer to God Que nós todos temos algo A oferecer And we are a steward Of what God has given us E nós somos Instrumentos Dessa maravilha Que Deus nos concede And we're to use What God has given us To draw attention To Him Not to ourselves E nós precisamos Usar essas habilidades Para chamar atenção Para Ele E não para nós mesmos The second thing That is important For us Not to forget E a segunda coisa Que é importante A gente se lembrar That each of us Can make a difference For the kingdom of God É que cada um de nós Pode fazer a diferença Em prol do reino de Deus We read in Ephesians 2 Verses 8 through 10 E a gente vê em Efésios 2 Versículos 8 ao 10 Porque pela graça Vocês são salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus De antemão preparou Para que andássemos nela So those As those who have Been saved by grace Through faith E aqueles que foram salvos Através da fé God has given to us The privilege Deus nos deu o privilégio To be involved In His kingdom work Deus deu o privilégio De nos envolvermos No trabalho do reino dele In fact In fact God expects us To use What He has given us For the kingdom E de verdade Deus espera Que nós usemos Os dons Que Ele nos deu Em prol do reino dele And this verse Tells us That He has already Prepared those things In advance For us to do For Him E o texto nos diz Que Ele Já preparou O caminho Para que nós Pudéssemos trabalhar So Realizing That all of us Have something To offer to God Então tenha isso em mente Todos nós temos Algo a oferecer Em prol do reino dos céus E that each of us Can make a difference For the kingdom of God E todos nós Podemos fazer a diferença Em prol desse trabalho Não há nada que a gente pode deixar Que nos segure Que nos impeça Ou que seja um obstáculo Nesse trabalho Mas se nós formos honestos Com a gente mesmo Mas se nós formos honestos Com a gente mesmo A gente vai perceber Que nem sempre Isso é possível E às vezes E às vezes nós hesitamos Em nos dedicarmos Totalmente Ao trabalho de Deus E uma coisa que eu gostaria De dizer Essa noite Que é uma coisa que a gente Precisa ter Mindset Eu iria traduzir Como um objetivo Que Deus coloca Em nossas mentes E em nossas vidas Do que propriamente Uma habilidade que nós temos Eu gostaria de começar Em Mateus capítulo 20 E gostaria que nós fôssemos agora Para Mateus capítulo 20 E nós vamos começar Com a gente com o verso 20 E vamos começar Com a gente com o verso 20 E vamos começar Com a gente com o verso 20 Em este capítulo 20 Eu gostaria de começar Em Mateus capítulo 20 E no versículo 20 E a gente vai analisando Os versículos em sequência As you're finding Your way there Enquanto a gente Vai aprendo as Bíblias Let me remind us About what is happening At this time Gostaria de lembrar A vocês De uma coisa Que tenha acontecido Jesus is on his way To Jerusalem With his disciples Naquele momento Jesus estava no caminho Para Jerusalém Com os seus discípulos And he has One purpose in mind As he makes his way To Jerusalem E ele tinha uma coisa Em mente Enquanto ele ia Para Jerusalém And that is To die on a cross For our sins To die on a cross For our sins E era o que? Que ele iria morrer Na cruz Pelos nossos pecados Jesus is heading To Jerusalem To offer himself As a sacrifice On the cross Ele estava indo Para Jerusalém Para oferecer a ele mesmo Como sacrifício Pelos nossos pecados His disciples Had not Grafst That concept Yet Mas os discípulos Ainda não haviam Compreendido Que era isso Que ia acontecer Even though He had laid it out For them In the previous verses Ainda que ele Tivesse dito Aquilo para eles Nos versículos Anteriores Eles não haviam Compreendido E a gente percebe Isso claramente Ao ver os versículos 20 e 21 Lei ambos Então aproximou-se De Jesus A mãe dos filhos De Zebedeu Com os seus filhos E prostrando-se Fez-lhe um pedido O que você quer? Perguntou ele E ela respondeu Declara que no teu reino Estes meus dois filhos Se assentarão Um à tua direita E outro à tua esquerda Now listen to What is happening here Então preste atenção No que está acontecendo aqui Two of Jesus' disciples James and John Dois dos discípulos de Jesus Tiago e João Get their mother To approach Jesus For them Vão atrás da mãe deles Para falar com Jesus E qual era a mensagem Que eles queriam Que a mãe deles Levasse a Jesus To give them A place of prominence In his kingdom Que eles tivessem Um lugar de honra No reino dos céus Eles querem atenção Para eles mesmos Eles querem ter o poder Eles querem ter o poder Eles querem ter o poder Eles querem ter essa proeminência Essa importância Eles querem ter essa proeminência Eles querem ser vistos como gente importante Querem ser reconhecidos E notice there They want that done At no cost to themselves They want it done Without it having to Cost anything for them E eles queriam Esse reconhecimento Sem nenhum custo Extra para eles mesmos Isn't that a lot like us? E isso Fica de lembrança Para a gente Let's just be honest Sejamos honestos We all want some type Of attention for ourselves Nós todos queremos Em um momento ou outro Atenção para a gente mesmo We would rather be In the place of comfort And convenience A gente muitas vezes Quer estar no lugar De conforto E de reconhecimento And we would rather Not have to pay anything For it E de preferência Sem pagar nada por isso Sem nenhum sacrifício Para chegar lá That was what These two disciples Were asking for E foi isso Que os dois discípulos Aqui queriam But notice how Jesus responds To them Mas percebam O que Jesus Respondeu a eles We read there In verse 22 And 23 Nos versículos 22 e 23 Disse-lhes Jesus Vocês não sabem O que estão pedindo Podem vocês Beber o cálice Que eu vou beber? Podemos Responderam eles E Jesus lhes disse Certamente Vocês beberão Do meu cálice Mas ao assentar-se A minha direita Ou a minha esquerda Não cabe a mim Conceder Esses lugares Pertencem Aqui Só um segundo Oi Retomando Jesus lhes disse Certamente Que vocês bebam Do meu cálice As vezes As vezes Isso representava Uma bênção Que Deus Entregaria Aquela pessoa Mas em outros momentos O cálice O cálice O cálice representa O cálice representa Que é Sofrimento Ele estava falando O cálice As surras que ele levaria. E, por fim, ser literalmente pregado no madeiro. Você vê, Jesus estava dizendo a esses dois discípulos, que eles iriam beber desse cálice com ele. E aquele cálice representava sofrimento. A tradição nos diz que Tiago foi o primeiro a ser martirizado. E que os inimigos os inimigos o hatedam assim, que eles o colocaram em um vat de óleo. E quando isso não o matou, mas ele não morreu no primeiro momento. Eles o exiliaram a uma ilha chamada Patmos. Você vê, esses dois homens rapidamente concordaram com o que Jesus disse que eles iriam vir. Então, perceba, Tiago, que foi o primeiro martirizado, e João, que foi torturado e exilado na ilha de Patmos, foram exatamente os dois discípulos que aqui haviam pedido a Jesus para sentarem à direita e à esquerda de Cristo no paraíso. Eles estavam tão concentrados neles mesmos, Nesse primeiro momento, eles estavam tão centrados neles mesmos, Eles queriam tanto ser alguém, Ter essa posição de proeminência, de respeito. Eles queriam que o foco estivesse neles mesmos, mas eles não perceberam que na mesma hora eles concordaram com a pergunta de Cristo, de beber o cálice, e de fato eles enfrentaram o sofrimento. Mas vocês vão perceber que Jesus claramente, ou muito brilhante, que Jesus começa a brilhante, Mas perceba que Jesus responde a eles de maneira muito incisiva. Porque ele diz que essa não é a sua posição para gerar, só que Deus, o Pai, vai fazer isso. E ele diz, por mais que vocês bebam do meu cálice, ainda assim, não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. E aí Jesus se propõe a fazê-los pensar, ao invés de focarem neles mesmos, de pensar naquilo que é realmente importante. Para começar amando os outros, ao invés deles mesmos. Que eles deveriam estar pensando em como servir outros, que era mais importante que eles servissem os outros, do que serem servidos. E vamos apenas ser honestos. Todos nós preferiríamos ser servidos, do que servirmos. Nós gostamos muito quando alguém se dispõe a nos ajudar. Nos faz nos sentir importantes quando outros nos servem. E uma das dificuldades que o Evangelho nos traz é não cair na armadilha do coração humano de imaginar que nós estamos aqui para sermos servidos e não para servirmos. porque nós todos lutamos com a mesma coisa, que nós somos egoístas em nossa natureza. E se você é como eu, isso pode ajudar você a saber que até as pessoas que se estiverem com Jesus, você percebe que até aquelas pessoas que estavam com Jesus, mesmo as pessoas que eram as mais próximas de Cristo, lutavam contra as mesmas coisas que eu e você lutamos hoje. E uma delas era esse egoísmo. E olhe no versículo 24. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Agora imagine o seguinte. Os outros dez discípulos descobriram que James e João fizeram essa pedida de Jesus. Os outros dez discípulos descobriram o pedido que Tiago e João haviam feito a Jesus. E a Bíblia nos diz que eles ficaram muito zangados. Eles ficaram chateados. Eles ficaram furiosos. E aqui é o que eles ficaram tão furiosos assim. Eles não ficaram furiosos sobre o fato que esses dois James e João estavam estupidos a um alto tempo em fazer esse pedido a Jesus. Não foi porque os dois irmãos haviam errado em fazer esse pedido a Cristo. Ou que até mesmo eles usaram a própria mãe para fazer esse pedido a Jesus. E nem porque eles usaram a própria mãe para fazer esse pedido a Jesus. Sabe por que eles ficaram tão furiosos assim? De verdade? Porque esses dois jogaram os jogaram para Jesus para fazer o pedido eles foram para ele primeiro. Porque os irmãos Tiago e João haviam feito esse pedido a Jesus antes deles. Eles estavam com medo dos dois irmãos conseguirem esse lugar no paraíso ao lado de Cristo e eles não. Você vê, os outros dez eram tão egoístas e não haviam entendido a mensagem de Cristo da mesma maneira que Tiago e João. E assim também somos nós. Vê, James e João eram terem o lugar que todos os outros dez dissípulos queriam. Tiago e João cometeram o erro que os outros dez discípulos também cometeriam. E não havia nenhuma maneira que eles iriam dar os melhores sessões na casa sem uma luta. E se eles conseguissem de fato esses melhores lugares eles nunca iam abrir mão daquilo. E isso é quando Jesus entra em e manda um cartão azul para todos eles. E é nessa hora que Jesus Cristo aparece e mostra um cartão vermelho para eles. Porque ele vai os introduzir a um novo paradigma. Porque ele havia vindo até nós para nos trazer um novo paradigma. Ele vai os introduzir a uma nova maneira de viver. Ele vai virar o seu pensamento de pernas para o ar. Ele vai lhe dar um novo mindset sobre o que significa ser alguém no reino de Deus. Jesus iria trazer um novo conceito sobre o que significa ser alguém no reino de Deus. Perceba nos versículos 25 a 28. Versículo 25 ao 28. Jesus o chamou e disse o que Jesus diz o que Jesus está dizendo é o seguinte ser egoísta e ter a visão egocêntrica é o que a maioria das pessoas é. Mas não é isso que Deus quer de você. se você quer me seguir Jesus diz se você quer fazer a diferença para o reino de Deus se você quer fazer a diferença em prol do reino de Deus se você quer trabalhar no maior trabalho que existe que é o trabalho do evangelho se você quer ser alguém no meu reino começa sendo um servo dos demais se você quer significância Jesus diz se você quer importância e proeminência e reconhecimento se você quer realmente ser alguém se você quer ser alguém se você quer ser alguém o primeiro passo é ser um ninguém você precisa servir os outros e eu gostaria de dizer uma coisa agora e queria que vocês prestassem muita atenção Jesus não rejeitou a pessoa buscar essa grandeza ele não rejeitou a pessoa se dispor a isso e se esforçar em buscar essa grandeza o que ele fez foi redefinir o conceito de grandeza e de importância para nós Jesus diz que todos nós devemos esforçar para sermos grandes só que a grandeza é exatamente servir os demais se você quer estar lá na frente comece indo lá para trás se você quer ir bem alto comece lá embaixo então o que Jesus faz é inverter de cabeça para baixo todo esse raciocínio e toda essa ideia que a gente tem do que é ser alguém então a grandeza que Cristo nos traz não é sermos tão importantes a ponto de sermos servidos pelo contrário é vermos os outros como mais importantes do que nós de modo que nós os servimos a grandeza para Jesus então vem quando nós nos dispomos a servir em prol do interesse deles nos preocupando com os problemas deles com as necessidades dos demais de modo que os demais que os outros se tornam mais importantes para nós do que nós mesmos mais uma frase que eu acho importante se vocês quiserem até anotar uma boa medida de nossa saúde espiritual é a profundidade do cuidado que nós temos pelas outras pessoas você quer medir como está o seu relacionamento e a sua busca por Cristo então tire um momento para pensar o quanto você tem se disposto a servir os outros porque a nossa preocupação pelos demais é diretamente ligada com a forma que nós servemos outros nos mostra diretamente o quanto nós estamos nos importando com os outros Jesus usa duas palavras nesses versos que deveriam nos apoiar a nossa atenção ele usa o termo em grego diákonos que significa servo o servo é alguém cujo propósito cujo trabalho é servir o interesse do seu mestre é alguém que serve outrem imagina que você vai no restaurante e a pessoa vem e anota o pedido que você quer se é um bom garçom ou uma garçonete seu foco vai ser como eles podem te servir o melhor enquanto você está lá você vai avaliar a qualidade desse serviço e quão bem ele lhe serve ali enquanto cliente do restaurante e é o mesmo sentido que Jesus emprega aqui no termo diákon que a gente precisa ter o nosso pensamento nas necessidades dos outros e ele usa uma outra palavra no texto original que é o termo grego doulos que é traduzido como escravo e há um fato interessante sobre essa palavra o termo que ele usa esse escravo não era um escravo que era escravizado como a gente costuma imaginar era alguém que pela própria vontade se submetia ao senhorio de outra pessoa o que isso significa é que eles haviam se devotado e se submetido a servir a servir aquela outra pessoa de sua própria vontade então voluntária e conscientemente eles haviam se disposto a servir e serem escravos das outras pessoas e é isso que Cristo exige de nós Jesus nos diz o seguinte se você quer ser grande então é isso é mais ou menos isso que você faz você serve os outros com tudo que você tem como se você estivesse servindo a você mesmo dependa das pessoas ao seu redor você precisa amá-las serví-las e encorajá-las e você vai caminhar uma vida verdadeiramente ao lado de Cristo eu tinha um amigo que morreu alguns anos atrás quando eu era jovem e estava na faculdade e me converti esse homem me discipulou nós passávamos um bom tempo juntos lendo a Bíblia e orando ele me ajudou a memorizar vários versículos nós passávamos horas juntos conversando sobre a Palavra conversando sobre Deus e o que significava eu aprendi tanto muito de Deus não só de nossas conversas mas vendo como ele vive a vida com outros e eu podia ver e era um exemplo para mim como ele vivia a vida dele em prol dos outros ele era de fato uma pessoa que vivia para servir os outros ele tinha quatro filhos um menino e três meninas e aí a filha mais nova entrou na faculdade e era quatro horas de carro do lugar de onde eles moravam para ir e voltar e aí o carro dela deu um problema uma vez uma noite e aí o carro dela deu um problema uma vez uma noite e ela chamou o pai e ela chamou o pai e ligou para ele e falou o que tinha acontecido e acordou foi até onde ela estava quatro horas de viagem e acordou foi até onde ela estava quatro horas de viagem e ajeitou o carro dela so that she could continue on with the things she needed to do e aí ela pôde ir para a faculdade as he was there helping her enquanto ele estava ali ajudando ela she told her dad I'm so sorry that I had to have you come down to come drive this distance to help me a filha disse para o pai que era o amigo dele olha me desculpa por te fazer dirigir de tão longe para cá para me ajudar com isso and here was his answer e o que ele respondeu foi o seguinte it is my honor to be able to serve you para mim é uma grande honra poder servi-la it wasn't an inconvenience for him to have to drive those four hours para ele não foi nenhum contratempo nem desagradável ter que dirigir aquelas quatro horas he didn't see it as something that was difficult for him não foi algo sequer difícil para ele fazer isso ele viu aquilo como um privilégio de poder servir no caso a filha this is what Jesus is telling us here e é isso que Jesus está nos dizendo aqui that our mindset que o nosso objetivo de vida should our attitude should be that way towards all the people that we come into contact with and it is a privilege for us to serve them and then Jesus does something really amazing here he gives them the motivation and us the motivation for living that way he does to disciples and to all of us a motivação to live according to his own life as an example look at verse 28 veja o versículo 28 como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos this was this was mind blowing to the disciples that their teacher their rabbi said I am a servant the perfect God man says I have come to serve others if anybody should be served it should be Jesus if anybody should be exalted it should be Jesus if anybody should be adored it should be Jesus but Jesus says I came to serve the creator of the universe the one who holds all created things together this one surrendered himself on a cross for you and me at any moment when he was suspended between heaven and earth on that cross Jesus could call an army of angels to rescue him but he didn't but he not he the Bible says he was obedient to the father that he was obedient to death that he died on that cross so that we could be redeemed and rescued from sin forever Jesus served us in death Jesus nos serviu até a morte dele and the reason he served us in that way is because he loves us so much if you love others it's going to be natural to serve them you don't have to work yourself up to serving others if you love them it just happens love and serving go together they're two sides of the same coin and do you know what happened when Jesus made that statement to his disciples then it shocked them it caused them to step back and think about how they were living and guess what two thousand years later it's still shocking people because that's not the way we normally live because this is not the way we normally live we live to see how others can help us instead of how we can help them but but when Jesus when the followers of Jesus serve when we give ourselves to others we are following the example of Jesus himself now here's the tough part but that means if I'm going to serve others that means if I'm going to serve others I cannot just live my comfortable life there are going to be some sacrifices involved when we serve like Jesus we are willing to sacrifice because we are motivated by love for others you see Jesus served us by sacrificing himself a lot of times when we think sacrifice we think that maybe I need to give my physical life when a gente fala de sacrifício muitas vezes a gente imagina como Cristo morrendo na cruz a gente abrindo mão da nossa vida física and there may be some who follow Jesus but that's what is required but for most of us those sacrifices are going to be part of our everyday life the sacrifices of being unselfish in our daily life sacrifice of sacrifice of God of life and may have to do with things like rearranging our schedule so we can give more time to serve God by serving others a bottom line of what I want you to hear this evening and a question central is never seen any clearer than when we serve others He is the one who served all of us through offering himself on the cross you see the gospel is all about the hope that Jesus brings to us it is the hope of having our sins forgiven it is the hope of having a right response relationship with God that will never end it is the hope of living with him forever in a place called heaven it is the hope of giving ourselves to something that is greater than we are it is the hope of living ourselves to something that is greater than we are living a life that truly matters and that happens for us as followers of Jesus as we give ourselves to others through serving them when we serve others others see Jesus and as pastors and missionaries as pastors and missionaries that is the work to which we've called we are called essas palavras precisam estar gravadas em nossos corações we are called nós somos chamados to help others para ajudarmos os outros see who Jesus truly is the way to true greatness the way to true greatness the way the way to let's see the way how to accomplish the way to accomplish true greatness o modo pelo qual eles vão entender essa grandeza is by following the example of Jesus é quando nós seguimos o exemplo de Cristo by giving ourselves dando a nós mesmos to serving others as nossas vidas, o nosso tempo para servirmos os outros in his name e o seu nome that's the theme of our conference this weekend e esse é a questão do nosso congresso serving like Jesus servimos como Jesus serviu that's what we're going to study together over these next this next day and a half e é isso que a gente vai estudar hoje, amanhã no nosso congresso I hope that it will be challenging for every one of us e eu espero que isso realmente seja desafiador para todos nós mas ao mesmo tempo que seja bastante encorajador porque quando nós temos confiança no trabalho que nós fazemos e quando nós cometemos a nossa vida nos propomos fazemos diferença na vida das outras pessoas você também está fazendo uma diferença na eternidade quando nós servimos os outros quando nós os ajudamos a ver quem Jesus realmente é você está fazendo um impacto em sua igreja eterno na sua igreja na sua comunidade e no seu país e tudo isso pela honra e pela glória do nosso Deus e é muito bom estar aqui servindo a todos vocês gostaria de orar nesse momento let's pray Father God Senhor Deus thank you for this opportunity to be with these men and women tonight thank you for their hearts thank you for their hearts that love you and follow you thank you for the calling that you have placed on their life and how they have responded to that calling I would pray for each one of us that we would we would be committed to living for you by serving others que tenhamos esse propósito de te servirmos e vivermos uma vida para ti através do trabalho em prol das outras pessoas and to see you use that e que elas possam ver o Senhor através disso to draw others to faith in Jesus e que isso possa atrair mais pessoas para Cristo thank you for I ask your blessings on each and every one of these here tonight e ora a ti para que o Senhor abençoe cada um de nós que está aqui nessa noite and that you would place your hand of favor upon them que o Senhor coloque a sua mão em favor de cada um de nós and that this weekend would be a time of encouragement and refreshment for each and every one e que nesse final de semana nós tenhamos um momento de verdadeiro refrigério e encorajamento para cada um de nós aqui and we pray this in Jesus' name nós oramos isso em nome de Jesus and we all said together em nome nós oramos em nome de Jesus que está aqui conosco amém 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 Obrigado.